Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lina, o canal de Costalini E hoje eu vou fazer um vídeo muito legal pra vocês Que é abrindo o Pulse É! Então gente, eu tô muito ansiosa pra abrir Olha que lindo gente Vai vir várias surpresas pra gente fazer nosso slime E vai vir um chaveiro gente Muito, muito legal, viu? Ai gente, eu tô muito ansiosa E foi minha prima que trouxe pra mim de Nova York Muito obrigada, Fabi Um beijo, eu amei muito Então vamos começar, né? Ai gente, tô muito ansiosa, tô sem palavras, tô até gadejando, sabe? Então já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal Então vamos começar! Então gente, eu vou começar aqui a abrir Olha, tem aqui um negocinho pra gente puxar e abrir Então vamos lá Gente, olha que lindo! Sério, olha que embalagem mais fofa Eu tô até com dor de abrir gente Muito fofinho Então Aí a gente vai puxar aqui Pera aí gente Porque aqui a pessoa tem um pouquinho de dificuldade Olha, aí vai ter esse adesivo Aí a gente vai puxar E vai vir várias surpresas gente Olha isso É como se fosse um papel higiênico Pera Aqui, pronto Deixa eu abrir aqui Então né menina A gente tem um olho Então olha Veio Eu tô muito desastrada gente Pera aí Veio Essas coisinhas aqui Que eu não sei o que é Porque eu tô tudo em inglês Né meninas? Aí a gente vai puxando Puxando Eu nem sei se eu tô fazendo certo Ah, então Aí saiu aqui o negocinho de cima Olha, eu acho que aqui é a essência Que é a colher E aqui Teve seus coisinhas e tapos Então deixa eu já tirar daqui E sério, olha que fofo Muito legal Então vamos abrir Eu vou começar a abrir esse daqui Que eu acho que é a essência É aquele que eu sei Gente, olha que potinho mais fofo Com a essência Olha que Que isso gente Misericórdia Gente, olha que coisa mais linda Então Esse daqui eu acho que não ia abrir agora Só acho Ai, gente Que coisa fofa Olha isso Tem um unicórnio Tupinho E ele é dourado Olha Aqui tem uns raios Muito fofo Ai, tem isso daqui Que eu não Ai, pera Ai, a gente vai puxar Gente, então É Não tô sabendo o que é pra fazer da vida Pera, gente Ai Ai, gente Eis que você não sabe como que é Porque Pode ter só ouvido um vídeo disso Eu já tava achando que eu já sabia, né Mas não Então Então Ai Aqui tem mais Surpresa Essa Essa E Aqui que deve ser o chaveiro Vou começar por isso Pra estar o pote Meu Deus Gente Olha que coisa linda Ih O canudo é brilhante Será que é raro? Tá raro? Olha Gente É muito lindo Eu amo Esse Eu acho muito fofo Né Tá, né Eu sou só pessoa Que não sabe o que é isso Mas não sei o que é lá Eita Aqui O potinho Que eu acho que é pra colocar água Pra fazer aqui Não sei Tá Então agora eu vou abrir Aqui O chaveiro Gente Meu Deus Que coisa mais linda Olha isso Ai Um chaveiro, gente Mano Eu amo chaveiro Sério Com certeza Eu vou colocar Ou no meu estojo Ou na minha bolsa Que é muito lindo Pera Eu vou colocar Aqui Ai Eu acho que aqui Depois eu vou guardar as lá Ou eu fiz Coisa errada Vamos ver, gente Não sei Muito legal Pera Agora vamos descobrir Como que faz isso, né Primeiro vamos ver Aqui, ó No guia do colecionador Serrara 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 Ai que lindo Pera Cadê O meu Ai Eu queria esse Gente Tem um Até Flamengo Olha que coisa estranha Mais bonita Muito bem Pera Gente, eu sou muito louca Eu sou cega Ele é comum Ai, gente Que pena Agora vamos começar a fazer slime Depois de um ano Tentando ver aqui Tá Você sabe fazer slime? Não Pera Pera Olha Deixa Aqui 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 um pozinho E aqui um pozinho Então, gente Agora a gente entendeu Como que faz a slime Então vamos lá Começar Tô aqui com um copo de água Ai, não tem esse copinho aqui? Ai, eu vou pegar aqui Ai, a gente coloca Dois copinhos, né Aqui, ó Quando não tiver nessa linha De 15ml Tá bom, gente? Então a gente joga Pera Jogamos aqui Jogamos aqui Pronto Ai, já que a gente colocou O A água Eu comecei a ficar roucando nada, né Coloquei a água até aqui Dois copinhos Até aqui Tá bom, gente? E agora A gente vai colocar A comida de unicórnio, gente Estou muito ansiosa Gente, qual será que vai ser a cor da nossa slime? Ai, gente A gente vai colocar aqui Eu acho que é dourado Ou é vermelho Não sei, gente Vou colocar aqui tudinho Eu acho que é vermelho ou dourado Eu vou mexer aqui um pouquinho Pra ver qual que é Gente, é dourado Que legal Dourado Meio alaranjado E agora Eu vou colocar aqui Essência Eu vou colocar umas 6 gotinhas Pronto Mas acho que foi uma 6 E sério, gente Tem muito cheiro de bala De balminha E agora A gente vai fechar bem Né, gente? Vamos fechar aqui muito bem Pera E agora E agora que a gente já Colocou aqui a tampa Bem fechadinha A gente vai chacoalhar Por um minutinho Então, gente Ficou pronta A slime Gente Eu tô muito ansiosa Demorou mais ou menos 20 minutinhos Eu derrubo o negócio Ai, peraí Mas depende Às vezes demora menos Às vezes demora mais Não demora 20 minutinhos Então, gente Olha como ficou Ela é uma consistência Muito diferente Olha E ela ficou laranja, gente Quando eu coloquei na água Né, quando não tava slime Ela tava dourada Mas ficou muito linda Ficou cor de abóbora Parece doce de abóbora Não, na verdade, gente É muito igual Até a consistência Assim, sabe Gente, ainda não acabou Faltou o nosso Pózinho de unicórnio Que eu acho que é um glitter Não é mesmo Tô abrindo o começo Tô pensando que era outra coisa, né Que lindo Pera É um pozinho? É um glitter? Não sei o que é, não É um glitter É um glitter Será que é? Será que ela é pra jogar No começo? É, é meio pra deixar metalizado, gente Olha que coisa linda Pra deixar metalizado Pera Deixa aqui O restinho E gente Olha como ficou linda Ela ficou metálica Um pouquinho metálica Com glitter Eu amei E gente Eu achei muito legal Porque aqui a gente Pode guardar A nossa slime Aqui embaixo No chaveiro E é muito legal Porque A gente tá aqui Com o nosso chaveiro Coloca na bolsa E vai ter aqui E vai ter aqui a nossa slime Que a gente pode brincar Nela Lavar pra escola Mas não pode ir na casa Não pode ir na casa Sabe? Olha Dá pra colocar aqui E fechar, gente Olha Eu amei Com certeza Vou colocar aqui no meu estojo Ou na minha bolsa, gente Eu adoro chaveiro Minha mãe Já sabe disso, né, mãe? Eu adoro Coleção de chaveiro É difícil, gente Mano Ai, que coisa linda Eu amei, gente E quem sabe Que outro dia Eu compre outro Pupsy E gravo pra vocês, gente Um beijinho Pera Desfocou Foco, queridinho Então Espero que vocês tenham gostado Do Pupsy Eu achei muito fofo Coloquei aqui nos comentários O que vocês acharam Eu achei que ficou Muito legal Essa slime Eu achei ela muito diferente A consistência Então Vão lá No meu Instagram Dicas da Anny Beijo Congelando Seu abraço Quentinho E tchau Tchau E aí Tchau E aí Abertura